Música Tá pronto pra jogar um jogo legal? Tô, você tá querendo chamar o top? Não, não, desisti já. Ó, é interessante que eu joguei. Ah, mano. O que foi? Ah, o bagulho é preto ali, mano. Não, nada a ver, mano. O que tem? É tipo o jogo SCP, você vai ver. Não tem nada de mais. O que é o SCP? Aqueles monstros? É, mas só pra ficar vendo no SCP, relaxa. Tipo, é só pra encher linguiça. Cola aí. Peraí. Tô colante. Beleza. Quando você colar, a gente já joga. Essa vai ser a minha melhor de garis. Aí você entra numa sala aqui que eu tô. Você jogou esse jogo antes já? Não. Então beleza. Você tira um jogo? Eu tiro o que? Como que eu vou jogar? Você tira o jogo da cartola, velho. Da cartola. Entra logo nessa merda, vai, mano. Cola logo no mapa aí, vai. Tô colando. Cola no mapa. Ah, brota no mapa. Tá no grupo ali, né? Oi? Tá no grupo do CWB. Calma aí. Vai, entra logo no bagulho aí, mano. A gente já falou dessa merda. Nossa, eu tô gripado, meu. Ah, eu tenho que entrar, mas calma aí. Aí você tem que entrar na minha sala. Tem uma sala minha criada aí. Você sabe ver? Sala de Neymar John. Putz. Entrei. Day Joy, Day Joy, Day Joy. Beleza. Eu pensei que você era muito cego, porque só tem eu e você nesse mapa. Não, eu tenho o Pato Roberto, mano. Não tem. Não tem? O nome do cara é Pato Roberto. Impossível, não tem. Não tem. Impossível, impossível. O nome do cara é Pato Roberto, eu sou o Flamengo Gabriel. Entra logo, vai, mano. Tô entrando. Nossa, mãe, que demora. Por que que demora? Sei lá. Joguinho podre, viu? Você escolheu hoje. Apeirofobia. Apeirofobia. É uma fobia de apeiro. É isso. Oxe, eu não tenho permissão pra entrar. Ué, como assim? O bagulho tá público, mano. Tô falando que eu não ganhei o barbinho de tal, velho. Compartilha a tela aí, deixa eu ver. Vou tentar, Johnny, você de novo, peraí. Não, mano, o link tá aí, mano. No chat do Discord, velho. É, cliquei no link e não colou, não. Peraí, deixa eu tentar de novo. Que é o original inteiro. Simone, o original inteiro. Você lembra dessa, né? Óbvio. Fragão Fight junto ao seu jogo. Boa, é esse mesmo? É esse. Vai lá, fala aí, Fragão Fight. Entra no mesmo mapa que eu tô. Como que eu crio? Do join? Não, só essa entrada. Entra aí, você tá vendo? Vai aparecer um monte de mapa aí. Ah, join. Entra aí, um monte não, só tem eu. Aí, pronto. Ah, sepaca, eu já vi esse jogo aí, mano. Já? Uma vez, eu acho. Ué, ele é de boa, né? Não, não sei se é o mesmo. Não, não é, não é. Ah, mano. Que foi? Ô, pula, pula, pula esse bagulho. Aperta espaço aí, vai apertando espaço. Não tem nada a ver, relaxa. Pula essa história. É, pula essa história, não tem nada a ver. Relaxa. Esses bagulho do jogo não tem nada a ver, tá? Porque é jogo, como é jogo pra... Não, Roblox não é jogo pra criação. Às vezes, coloca que tem cena de flash, tipo. Tá, eu vou trancar minha porta, mano. Oxi, por quê? Eu tenho medo, eu vou sair correndo. Oxi, mano, tem medo de quê? Dá espaço, dá espaço, dá espaço, dá espaço. Essa é uma mensagem que não é pra aparecer, velho. Por quê? Apareceu que tem sangue. Não, nada a ver. Isso aí é porque é Roblox, tem que avisar, né? Dá espaço, dá espaço. Vai apertando espaço aí. Eu tô ligando o som aqui. Falou pra ligar. É, sim, sim. Deixa o som do Roblox no máximo que eu puder. Que dê pra me escutar. No máximo, né? É, que dê pra me escutar ainda, né? Ok, quanto mais? Ah, mano. Aí, pronto. Tô aqui já. Ó! Pasque! O quê? Aí, e aí, frangão? Você tá meio... Eu não tô te vendo. Tá muito legal seu PC, né? Acho que você ainda não nasceu. Você tá aqui flutuando aqui do meu lado. É, você tá flutuando do meu lado ainda. Por que que eu tô flutuando, mano? Sei lá, você tá aqui, velho. Flutuando do meu lado. E aí? Movida carvão, esse PC aí também, mano. Meu Deus do céu. E aí, frango? Frango? Ih, ele morreu? Alô, não. Tô, 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 tô... Ai, ai, ai... Meu Deus do céu, esse PC aí, mano. O que foi? Ó! Ah! Tá. Ai, que isso? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso, mano? Que barulheira? Então, é o seguinte, mano. Você tem que seguir as setas. Foi você que fez? Não, você tem que seguir as setas. Caraca, é muito alto o barulho, velho. Então, pô, olha pra trás. Nem ferrando que eu vou olhar. Olha pra trás, olha pra trás. Ah, mano, não, não, velho. Por que você escolhe eu pra jogar esse jogo, mano? Ué, mano, divertido, velho. Você não gostou, não? Não, óbvio que não. Por que não? Eu acho muito divertido o jogo, mano. Eu só tenho uma vidinha, velho. Ah, você tem uma books, não tem? Não, nessa conta, não. Putz, sério? Aham. Tá, então eu vou tentar passar aqui sozinho. Minha enfermeza? Mano, você me deixou. Eu tô seguindo as setas, demorou? Eu morri. Eu morri, eu morri, eu morri. Que isso, cara? Se pau, morri, se pau, morri. Eu morri, eu morri. Eu não posso realmente olhar pra trás, né? Quê? Então, é o seguinte. É que, bom, esse jogo aqui, ele é meio complicado. E a gente tá jogando no modo pesadelo, tá ligado? Saquei. Parece que tá no modo difícil. Mas é bem simples, mano. Cadê você? Eu tô seguindo as setas e ouvi o bichão aqui. Tá seguindo as setas? Tô. Tá, então, bom, só segui ela, segue as setas. Mas é que o problema é que eu canso, né? Ué, é só não correr toda hora. Você não acha? Mano, eu tô num labirinto, velho, não é possível. É mais ou menos isso. Cheguei, não sai. Então, aí o lugar que você tem que ir, frango... Ai. Então, o lugar que você tem que ir, frango, é o lugar onde, tipo, tem um bagulho... Tá meio foda, né? Tem uma... Tem um bagulho pra você subir nele. Opa, aí é, frango, beleza? Opa, achei, achei, achei. Sobe aí, sobe. Isso, entra. Vai, vai, vamos, entra. Vamos. Aê, passamos aí, pessoal. Passamos, mano. Ai, que susto, caramba. Tá brincando com a minha cara que você tomou susto. Mano, a sua boca, mano, uma bizarra, velho. Eu tava dentro dela, que isso. Bem-vindo. Eita, pegou meio mal essa frase. É, bom, olha, é o seguinte, agora nesse aqui, a gente vai ter que... Eu vou deixar você descobrir. Mandar, real. Ah, mano. Eu tô na última fase desse jogo. Eu vou deixar você descobrir esse aqui. Dá pra esperar aí? Dá nada. Ih, cansei. É, se eu fosse o seu, eu guardaria bem o fôlego. Talvez você precise um pouco dele. Então, esse aqui eu vou deixar você descobrir, mano. Tá, demorou, mas eu... Nossa, eu tô muito longe. Mas não esqueça, não tem mais vida, eu acho. É, não tem. Dá pra eu tentar comprar uma aqui, eu acho. Quanto que custa? Sei lá, poucos ou poucos. Ó, é o seguinte. Toda fase tem um papelzinho, tá vendo? Tô ligado. Olha lá, tá vendo? Tem que girar seis manivelas. Ah, mano. Sério isso? É, mas tem um problema. Ó, achei uma aqui. Essa aqui? É, gira ela aí. Como que eu giro? Então, frango. Ah, tá, com o botão. É, frango. Se eu fosse, eu giraria essa merda logo. Ah! Que isso? Então, eu... Uma moeba! O bom que tá vindo atrás de mim, né? Não tá vindo atrás de você. Aproveita, vai girando aí os bagulho. Achei mais uma. Vai girando aí, vai girando. Tem que girar seis, não esquece disso, tá? Tá, mas aí quando eu tô rodando ele não me ataca não, né? Ataca. Ah, mano, mas aí você trola, né, velho? Por quê? Por que que você não ajuda a girar? Ué, por que eu vou te ajudar aí? Você é meu amigo, mano. Você tem que estar aqui por mim. Nada a ver. Você me chamou pra essa porcaria aqui. Nada a ver, mano. Tem que parar pra pensar que é o seguinte, o bicho tava vindo atrás de mim, tá ligado? Então, distrai ele aí, mano. Tô distraindo. Morou? Tô distraindo, velho. Tem que girar... Pô, tem um dentro da água. Você girou quantas já? Três, três. Esse é o terceiro. Vou girar mais uma aqui, então. Beleza. Morou quatro. Quatro. Os que tá apagado é porque eu já girei, né? É, girei a quinta. Eita carambinha. Beleza, Frano. Já foram cinco giradas já. Oi, amigão. Ele tá aí com você? Tá, óbvio. Não tão comigo, né? Mas tá. Se ele estiver comigo, mano. Mano. Então, a gente girou cinco no total, né? Aham. Eu acho que eu sei onde tá o último. Tá, achei a última. Putz, eu ouvi o barulho girando. Girando? É, você girou. Ai! Ele tá aqui. Me ajuda aí, mano. Eu não girei nada, velho. Gira aí, maluco. Eu girei agora, calma, velho. Girei. Que susto, caramba. Que foi? Oi, neném. Não faz isso. Ai, ele tá vindo. Caramba. Corre, só corre, corre. Mano, eu tô nadando, velho. Tem uma porta. Não nada. Nadar ele pega assim mais rápido. Mas tenta correr. Tá bom, tá bom. Tenta correr pelos bagulhos onde tem, tipo, o chão. Tá ligado? Tá, demorou, demorou. Ah, mano. Já era pra mim. Morri. Morreu? Morri. Sério? O que esse corno fez, velho? Então, eu tô... Era uma porta... Era uma porta de coisa, velho. Era uma porta vermelha. Ah, eu não sei dizer que porta que era. Que jeito que era. Então, eu vou tentar... Você consegue reviver? Que eu vou tentar passar. Aí você só tem que ficar vivo. Consigam. Quanto tempo eu tenho pra renascer aqui? Renascer. Só clica e renascer aí. Calma, eu tenho que comprar com o Robux. É. Mas fica... Tenta vivo. Tenta ficar vivo. Tá, 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 tá. Demorou. Nossa, velho. Esse bagulho é muito feio, mano. Ele parece, sei lá, um monstro Venom. Um monstro Venom. Calma, velho. Beleza. Ó, eu vou passar de fase. Reviveu já? Tá, não, não, não. Ainda não. Tô colocando o Robux aqui. Amigão. Enquanto eu tiver colocado, eu passo a fase. Que aí você vai passar junto comigo. Tá, demorou. Você só tem que ficar vivo. É bem simples. Tá, vou clicar pra renascer então, né? Aham. Clicou? Ah, coloquei. Renascer. Renasceu? Então vou passar. Renasceu, né? Ah, sim, sim. Calma aí que tá clicando ainda. Tá indo. Você tem mais uma vida, foi? Beleza, então... Passei. Tá, passou, passou. Ai, aleluia. Boa. Então, dá espaço aí. Dá espaço, dá espaço. Você quer que eu chegue na fase final, né? Ah, seria legal, mano. O que você acha? Ah, seria bom, né? É o seguinte. Qual é agora a boa? Ah, nada demais. Vem me seguindo aqui. Ah, mano. Esse aqui é até bem simples. Me segue aqui. Eita, caramba. É. O que foi? Pode ir na frente. Não, mano. Tem alguma coisa aí, velho. Não, não tem nada. Literalmente, não tem nada. Pode ir na frente. Tá bom. Mano. Pode ir, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Não tem nada. Tem uma corda aqui, mano. Pra você pular. Vem me seguindo. Então vai na frente aí. É, pronto. Iluminando pra você... Chegando. O que é isso, maluco? E aí? Faz parkour, pula aí. Nem ferrando que é isso, sério? Aham, vai lá. Pra onde que eu vou? Reto aqui. É. Tá. Pera aí, vou tentar. Aí é troll. Pronto, chegamos na próxima... Aí é troll. Chegamos na próxima fase, frangão. Na próxima fase, que legal. Aí, ó... Sério que é só fazer isso? Era. Ó, essa fase eu vou te explicar uma coisa. Eita. Olha esse negócio aqui. Entendeu? Ah, saquei. Não pode olhar pra ele. Não, não. Ele não enxerga. Ah, tá. Só escuta. Ah. Então, então você tem que não fazer barulho. Eu tô fazendo barulho, ó? Tá igual eu no control. Cuidado, você fica no meio. Ele pode te pegar. Filhada. E aí, né? Por que que você fez isso? Eu fiz o quê, mano? O bichão pegou, mano. Pegou você? Lógico. Você pegou também o C? Pegou os dois, então. Caraca, quem diria que no nível hard é tão difícil? Ah, quem diria, né? No nível hard é tão difícil. Ah, o cara me fala, mano. Não é possível que eu tô vendo isso, velho. Respawna aí, meu. Eu tô respawando. Calma. Respawna aí, pronto. Eu vou sair correndo, velho. Tô nem aí pra você. Ah, é? Ah, e o bichão tá ali. Aí, é complicado. Ô, Enê, não faz isso não, Enê. Faz isso não, mano. Faz isso não. Não corre, não. Não, não corre, não. Não corre, não. Fica aí, fica aí de boinha. Para aí, mano. Para aí, para aí, para aí. Se ele me matar, mano, você me deve ser em Robux. Ele não passa aqui, Franco. Relaxa. Ah, ele não passa? Não, não. Ah, otarão. Sai fora. Opa, foi mal, foi mal. Ai. Ele vai vir, mano. E aí, parceiro? Fica aí de boinha. Seu otário. Opa. Mil ali para nós. Então. Agora o foda é, a gente vai ter que passar. Ó, tá vendo? Já saiu. Beleza, agora a gente pode continuar. Moro, pode ir. Ó, eu vou te explicar uns bagulho. Nessa fase aqui, a gente tem que achar umas chaves. Tá ligado? Aham. E é isso. Deixar três chaves. Três? Uhum. Ih, mano. Vou ficar paradinho. Se eu ficar parado, ele me ataca, Spah? Ataca. Ataca não, passou reto, filho. Vai, 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 vai. Opa, opa, opa. Mano, que bicho estranho, viu? Pois é. Ele é um dos mais complicados desse jogo, velho. Então, eu vou te explicar. Seguinte. Tô morto. Seguinte, morri. Não, tô vivo. Para de mexer, para de mexer. Então, é o seguinte. Maluco. Ah, seguinte. Beleza, beleza. É, é isso mesmo. O cara saiu num pinote, rapaz. O bicho, ele foi atrás de mim? Ou não? Não, não. Tá aqui comigo. Tá com você aí? Boa, menos mal. É, menos mal, né? Se eu abrir uma gaveta aqui, ele se escuta, né? Então, agora a gente vai ter que abrir as gavetas, tá ligado? Mano, ele passou por dentro de mim, cara. Você deu sorte? Você não sabe o que eu tremi o mouse aqui agora. Então. Opa, opa, opa. Tá ouvindo as gavetas? Tô. Para aí, mano. Ele tá com você aí? Tá. Vai pegando aí a parada. Beleza, vai vendo. Quando ele sair de você, você me avisa. Tá comigo ainda. Tá com você ainda? Uhum. Tá sim. Agora eu queria entender muito por que ele atacou da outra vez. Se eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Não tenho a menor noção, velho. Às vezes ele ataca, às vezes não. Sei lá. Aí quando ele sai de perto é tão bom que eu paro de tremer a tela. Gostou do jogo? Eu adorei, velho. Vou até começar, tipo, sei lá, mano. Jogar todo dia. Por que você não vira pro player desse aqui, velho? Vou virar pro player. De Armored Plant Phobia. É o nome do jogo, é? Se o principal morrer, você vai ser o último, hein? Nem, nem, nem. Isso é zoado. Será que não tem nenhuma dentro do armário aqui, né? Posso abrir? Pode, vai abrir. Não, é que eu já abri um monte de armário. Oh, mas não vai dar que ele tá aqui perto. Tá nada, tá comigo aqui. Como que eu abro aqui? Opa. Só clicar no armário. Deu ruim aqui. Como assim? Tô zoando. Ah, tem que achar três chaves. Não se esquece disso, são três no total. Não, ele tá comigo. Ah, se você abrir, deixa aberto aí, mano. Mas eu tô deixando aberto. Opa, opa, opa. Pera, amigo. Ele não tá comigo mais, não. Ele tá aqui do meu ladinho. Ah, o telefone tocou. Ah, tá, ele tá bem do seu lado, realmente. Ah, você tá aqui do meu lado também. Ah, se pá, que eu achei uma chave, hein? Achou? Aham. Sério? Peguei, aham. Caraca, como assim? Você abriu um lugar que tinha uma chave que eu acabei de abrir, mano? Ou será que você abriu um lugar de frente? Tá, são três chaves no total. São três chaves no total, não esquece disso. Tá. Quando você acha, aparece alguma coisa pra mim? Não. Mas eu posso te avisar, né? Eu tenho boca. Mas pegou quantas aí? Nenhuma. Ah, mano, tá zoando, né? Não, tô falando super sério. Faz a boa, então, pra nós. O quê? Morreu? Não morri. Não sei por que eu não morri. Achei uma chave, Fraga. Boa. Morri, agora morri, agora morri, Fraga. Agora morri, desculpa. Matos, vamos morrer de novo. Acho que você tá de hack. Também não sei o que aconteceu, não. Bom, falta só uma chave, mano. A gente já achou duas. Uma porcaria. A gente já achou duas, falta só uma. Tá, e se eu for embora? Se eu morrer? Aí, ferrou. Vou pinhar, beleza, maninho? Igual, se eu morrer agora, você tá na merda. Porque a chave que eu tô carregando aqui no meu corpo, ela vai spawnar um lugar onde nem Deus sabe onde é que vai spawnar. Então não morre, não, mano. Fé com fé. Ó ele. Aguinho, gente. Pô, fino. Ô, lindo. Me matou. Passou por dentro, frangão. Será que não tem uma nesse armário aqui, ó? Tá, pô. Ó, amigão, dá uma licencinha pra nós dar uma vida aqui. Opa, tá vendo isso aqui? Ele passou dentro de mim também agora, pô. Aí você brincou com a morte também, né? Pior que ele tá matando, não. Pior que ele não tá matando. Pior que ele não tá matando, não. Caraca, mas ele tá aqui um... Mano, ele tá aqui pra sempre, velho. Então. Então. Aí que é complicado, né? E o fato é que a gente tem que abrir as gavetas, né, mano? Ah, você já veio aqui? Já, né? Já, já, já. Vou basculhar tudo pra cá. Falta só esse lado aqui, onde eu tô aqui. Eita, porcaria. Ele tá atrás de mim? Ah, tá. Ele tá. Parece um cãozinho de guarda. É, fica só ali parado. Gostou do jogo, mano? O que você achou? Vamos, o que você acha? É que a gente falou assim, falta alguém pra me ajudar a zerar esse jogo. Eu tô na décima fase. Como assim? Dessa uma fase, velho. São dez fases. Essa é a segunda, a terceira fase. Sei lá, essa aqui deve ser a quarta. Bom, Franco, aqui não tem nada, mano. Você só pegou uma chave, né? Aham. Beleza, eu peguei uma também. Bom, tem uma chave alguma por aqui. O que foi? Quase abri aqui, eu ia entrar, mas eu não vi ele ali. Tem algum lugar onde tem uma chave só, mano, que é a última chave que falta. Ah, se pá, eu acho que eu sei onde é que é, hein, mano? Fala aí. Então, eu tô vendo se é aqui mesmo, deixa eu ver. Não tem nenhuma dentro do armário. Você que já jogou milhões de vezes, não sabe. Não, não é no armário. Filha da... Ai, me matou de graça! Bom, Franco, é você. Ah, para aí, mano. É, Franco. É nada. Pode spawnar de volta aí, mano. Não vai rolar, Franco. Por quê? Não vai dar, mano. Vai ter que dar, mano. Não, não vai dar. Eu vou despectar, mano. Não vai rolar. Já gastei muito Robux, mano. Ah, e eu não, né? Ah. Mano, eu duvido se eu levantar e pular rapidinho. Levantar, pular e agachar. Mano, eu não acreditei, velho. Eu queria fazer essa. E aí, mano? E aí? Acabou? Ah, acho que é isso, né? Ah, mano. Quase. Viva. Gostou do jogo, mano? Não. Não? Não, uma porcaria. Que nada a ver. Jogo muito divertido. Não, não. É divertido pra quê? Ah, agora é o que eu vi. A chave fica no seu corpo. Daria pra eu ter respawnado, então. Ah, agora que eu vi, né? Ah, quer respawnar? Mano. Saideira? Acho melhor tirar pra uma próxima. Demorou.